Alô Bahia Fé, chão, chão e pó Se amam como estrelas do azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol Ting-ling-ling-ling-ling, bate o triângulo a noite inteira Alô, amor, batendo no meu coração Ting-ling-ling-ling, bate a saudade verdadeira Calor, que vai ao céu em balão Voar meu balão Na imensidão desse luar Que hoje é São João Minha alegria é ver você voar Cheguei meu povo que o forró já começou Cheguei meu povo que o forró já começou Que coisa boa É o Brasil balançando com o trio do brinco No lume da fogueira numa noite de forró Fé, chão, chão e pó Se amam como estrelas do azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira numa noite de forró Fé, chão, chão e pó Se amam como estrelas do azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol Ting-ling-ling-ling-ling, bate o triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Ting-ling-ling-ling-ling, bate a saudade verdadeira Calor, que vai ao céu em balão Voar meu balão Na imensidão desse luar Que hoje é São João Minha alegria é ver você voar Ei, cheguei meu povo que o forró já começou Ei, cheguei meu povo que o forró já começou Que coisa boa Segura o trio, Ladell Segura essa bomba, Roberto E o povo tá chegando E o porró tá começando E o trio-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling Chega meu povo que o porro já começou